Música Voltamos à Vila Belmiro, promete um bom público para o jogo. A Vila tem capacidade para 16 mil pessoas, quase 12 mil estão no campo. É o que o Santos precisa. Olha que bonito. Chegou perigosamente. Chuta para fora. E ele bateu bem. Consciente, fez o que tinha que ser feito, deu azar. A virada dessa vez foi boa. E vai ganhar só o arremesso lateral. Parar. Parar. Faz o jogo fluir mais para sair do campo de defesa para o campo de ataque. Limpou, dá até para arriscar o chute. Essa é sempre uma solução, jogar pelo alto. Olhou para a área. Bateu para o gol. Para fora. Mais uma vez. Olha que boa a bola. Chutou e chutou mal. Cabeçada. 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 Para fora. E agora sim, o árbitro apita o fim do primeiro tempo. 0 a 0 do placar. Teve mais iniciativa e tem mais time. Faltou botar a bola para dentro. Mas teve situações e criou oportunidades para isso. É claro que a proposta deles é contra-atacar. Joga por uma bola. Mas às vezes pode arriscar um pouquinho mais. E a bola está em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Chega bem de ladrão ali. Soteudo. Foi boa a bola, hein? Olha para a área. Prendeu bem. Bateu para o gol. Na trave. Abre. Bem na esquerda. E o árbitro apita. Fim de jogo. Esse ponto.